Mas esse é o Ale Mali, caralho, só lança braba E aí DJ Alemão, traga bando E aí DJ Alemão, traga bando Infundir com o grupo e eu cago na tua em do que xê Amando tempo na voce de tchê Da Santa Rádica, seu paueira ganha o Mundial Amando tempo na voce de tchê Amando tempo na voce de tchê Da Santa Rádica, seu paueira ganha o Mundial Amando tempo na voce de tchê Amando tempo na voce de tchê Mas este é o Ale Mali, caralho só lança braba Caralho só lança braba E aí DJ Alemã Saga Bando E aí DJ Alemã Saga Bando Ela é a rainha do poquete Ela é braba no anão Mas geral já cansa a ver Ela é bisexual Ela é bisexual Ela é bisexual Amando tempo na voce de tchê Amando tempo na voce de tchê Amando tempo na voce de tchê Ela é bisexual Ela é bisexual Ela é bisexual Amando tempo na voce de tchê Amando tempo na voce de tchê Amando tempo na voce de tchê Ela é bisexual Ela é bisexual Basta pra rastecar seu paweira ganha o Mundial